E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui uma nova modificação, Los Santos Remastered, aqui o bairro Gainton, tá, eu vou demonstrar pra vocês, aqui ó, temos as fotos, né, é bem o estilo do projeto Insanity lá do Ezequiel, e tá aqui ó, vou deixar o link dessa página aqui da MixMods que eles compartilharam e eu vou demonstrar pra vocês aqui, né, como eu nunca fiz um videozinho, vou demonstrar pra vocês, ó, tem um mapa aqui com a localização, já fiz o download, o autor é o TecOnic, né, acho que é assim que pronuncia, não sei, já fiz o download, já extraí, abri a pasta, ó, e vai vir esses arquivos aqui, tá, o arquivo principal de modificação é esse aqui, ó, LsRemastered, copia ele para dentro da pasta do mod load do seu GTA, procure testar num GTA limpo, sem muita modificação, o pessoal já sabe, é como eu sempre falo, tá, tem outras duas pastas aqui, aqui, esses arquivos, é, para, se caso você também tiver, por exemplo, ó, a Grove Street Insanity instalado junto, se caso, por exemplo, que nem aqui, ó, eu tenho aqui a Grove Street junto, ó, copiar, colar, tá, se eu testar os dois junto, Grove Street aqui, ó, junto com os arquivos, eu vou ter que substituir os arquivos que estão aqui dentro, ó, assim, ó, eu vou pegar os arquivos que estão dentro dessa pasta aqui, Grove Street Insanity, tá, eu vou copiar, e substituir, tá, é isso que eu vou fazer, só que eu não vou fazer isso agora, não, porque eu não vou deixar a Grove Street Insanity, não, tá, e se, mesma coisa, se caso, você utilizar a vegetação Insanity, tá, aí você faz a mesma coisa, tá, e só que eu vou demonstrar somente aqui a Gainton, tá, Ah, mas eu não tenho a Grove Street Insanity, vai ter aqui, ó, no Leia-me, o link aqui, ó, vocês jogam lá no Google, lá, o link da vegetação, ou da Grove Street Insanity, tá, para quem ainda não conhece, vai vir tudo aqui, eu somente vou demonstrar aqui a OLS Remaster, que é a Los Santos Remaster, né, o projeto que foi iniciado aqui em 2018, essa publicação, ó, até hoje eu não tive nem tempo de trazer, mas eu vou demonstrar agora para quem ainda não conhece, tá, Então, se você for novo aí no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, se quiser receber novas notificações de vídeos aí, que eu vou compartilhando, e deixa um like aí para o YouTube ver que você gosta desse tipo de conteúdo, tá, assim você já usa, ó, então, ó, não instalei a Grove Street, Porque eu quero mostrar, focar somente na modificação do, 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 tá, taquiônico lá, não sei o nome do autor, tá, então minha Grove Street está originalzinha aqui, ó, tá, então, ó, aqui mesmo a gente vai ter uma texturização nova, Aqui, ó, tá, a maioria das texturas, pelo que eu vi aqui, é trazidas do, texturização do mapa de GTA V, tá, essas gramas, tudo bem bonito, ó, as paredes, bem, vai ficar bem bonito, né, A casa do, do Rider está original, uma texturização pelo menos aqui do chão, né, porque ele texturiza lá o chão lá do outro lado e acaba pegando nessa área aqui também, tá, Mas o foco não é nem essa área aqui onde eu estou, é a parte daqui para frente, da ponte ali para frente, ó, tá, foi adicionado esse novo Dinner, aberto 24 horas, Que é uma espécie de cafeteria americana lá deles, né, só que, como eu já terminei o jogo, já finalizei o jogo, eu estou utilizando um save game, é, finalizado, 100%, aparece esse tanque de guerra aqui, né, Aí acabou bugando aqui, mas nada que atrapalhe, então, ó, a partir daqui vamos ter aqui, ó, Essas novas residências aqui, tá, aí vai estar modificando, mas eu vou mostrar aqui primeiro, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, Props aqui, ó, alguns propens originais do jogo eles aproveitaram, né, ó, caixas, tudo, lixo, tudo é original do jogo, que eles reaproveitaram, né, Que também são bons, próprios originais do jogo GTA San Andreas são bons, né, e olha aqui, ó, essa área aqui nova, começando por aqui, ó, Essas áreas são, algumas são, ó, aqui, essa daqui é intrável, ó, as portas funcionais, ó, bonito, né, não sei nem se tem alguma coisa no computador ou não, As cadeirinhas tudo bem modelado, tudo, ó, eu vou tentar resumir o mais rápido possível para não ficar tão grande o vídeo, ó, Ó, olha só que legal, ó, estabelecimento, cabeleireiro, olha essas fotos em alta definição, tá, olha só que legal, ó, né, E lembra o estilo do cabeleireiro original lá, das primeiras missões, você vê os quadros, né, ó, olha só, isso eu achei muito topo, Olha isso aqui, ó, até a barba do rapaz ali, ó, ficou da hora, né, ó, Até, ó, ó, achei muito legal esse salão de cabeleireiro aqui, né, né, uns falam que é barbearia, né, mas tá aí, ó, os produtos em cima, Tem duas portas aqui, bacaninha, tá, loja, um bar aqui de bebidas, aqui, ó, o bar, acho que dá até para sair pelo outro lado aqui, ó, 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 acesso, ó, pelos fundos, olha só, as portas, o outro também aqui, ó, aqui seria o que? Ó, ó, várias lojas aqui de bujingangas, texturização do piso rachado, muito bonito, tá, Tudo aqui está com o Mip Mapping, Normal Mapping, que é esse efeito de embaçado na textura, Como que você vê, você só vê nítido quando você chega bem perto, né, ó, adicionou um bueiro aqui, ó, Ó, o bueiro ficou bonito, hein, parece que tem até água ali, ó, perfeito, ficou do tamanho exato, tem dois aqui, Aqui, bueiro, rapazinho, aqui a parte da grama, aqui, ó, você vê a ondulação da, 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 da estrutura 3D para representar aqui, tipo, grama, né, Onde ficou bacana a ideia, a ideia é até boa, ó, vendedor, lojinha aqui de televisão, isso aqui, ó, DVD, tudo mais, dá para você dar a volta por dentro, ó, tá, Opa, olha aí, ó, tá, dá para você entrar aí dentro desses locais, tudo, é que eu estou tentando ir bem rápido para não render muito o vídeo, hein, Eu não quero o vídeo muito grande, não, porque senão, né, ó, ó, muitos propres e sujeiras, né, a vegetação aqui, eu gosto desse tipo de vegetação, assim, ó, Que é bem bonita, né, ó, olha só, fica bem realista, vegetação, Eu utilizo aqui um pacote de vegetação de GTA V, que é o B-Ring Spaces 5xStars, que é vegetação de GTA V, só pesquisar aí no meu canal, aí, Vegetação lá de GTA V, que é essa daí, ó, B-Ring Spaces, tá, e olha aqui, ó, os fundos, todo remodelado, retexturizado, mas tem muito propres aqui, Tem muito aí, exageraram muito, tem que ser um ou outro, né, arrumar a altura dos próprios, apesar que desde 2008 não houve nenhuma atualização desse projetozinho, Quem sabe saia aí mais para frente aí alguma coisa nova, né, porque tá bonito, olha aqui, olha que bonito isso aqui, ó, Essa frente aqui, ó, só olhando assim, ó, já tá bonito pra caramba, né, todo mundo já sabe o que significa isso aqui, eu não posso falar aqui no YouTube, Mas o pessoal já sabe aqui, a Casa da Luz Vermelha, né, Essas paredes aqui, novas, olha só, olha, muito bonita, né, a texturização, as grades aqui de ferro, acho que vem até aqui a modelagem, Ficou bonito mesmo, a textura da rua vai até ali na frente, que já dá pra ver, além disso já é a original, tá, E aqui as residências também vão ser novas aqui, que eu vi, Esse, aqui a rua, né, a rua texturização da rua, Os ralos aqui, os bueiros, Aqui, ó, Calçada, E a parte aqui das residências, ó, Texturização, ó, bonita as residências, tá, O que tem mais aqui é texturização, Algumas texturinhas aqui, tá ali, ó, Texturas aqui, modelagem aqui no Quadrico, pra não ficar quadrado o arbusto aqui, né, Temos aqui um corredor aqui, ó, A outra residência aqui, ó, Tá legal, ó, os próprios originais do jogo, aquela cadeira que aparece lá, As caixas, A texturização das casas, ó, a grama, a grama aqui, ó, A graminha aqui, Aqui eu acho que, em vez de ser esse asfalto, Que asfalto é reto, mesmo ele estando esses quebrados aqui, ele é reto, Devia ser algo como um barro, eu acho que ficaria melhor um barro aqui, né, Porque olha a ondulação que faz esse piso aqui, é muita, muita ondulação, Então, só algo com terra, Asfalto não faz essa ondulação toda, né, Então, se trocasse essa textura pra pôr algo assim, Mais como terra, cascalho, Qualquer coisa assim do tipo, ia ficar bem melhor, né, Ó, essa grama aqui tá linda, Essa grama aqui parece bem realista, ó, A grama, ó, Essa casa aqui parece que tá, tem as portas bonitas, Uma coisa ou outra que tá modificada, ó, Eu gostei, vixe, o estilo deles que eles fizeram aqui, Em não deixar reto as partes de vegetação de grama aqui, ó, Eles não deixaram o chão reto, Você vê que eles modelaram aqui pra dar umas ondulações, né, Variado, como se fosse realmente uma área de barro aqui, né, Não é asfaltado reto, Aqui desse lado aqui só vai ter, vai ter as texturas, né, Que acaba pegando desse lado também, né, Eles mudam a textura do outro lado de lá e acaba vindo pra cá, né, Como os pisos aqui das casas, né, ó, Calçada, Texturização da calçada, Mas o foco é desse lado aqui, Ó, a tampa de bueira nova aqui, O ralo, Atravessando a rua, Texturização do asfalto, É, desse lado aqui somente a modificação, Residência, ó, Os arbustos aqui maior, Madeira, ó, Tem uma vegetaçãozinha aqui dentro, ó, Olha aqui, ó, A modelagem aqui do, Da terra, tá vendo? Não é reto, né, É ondulado, Reto somente aqui, Onde estaciona o veículo aqui, ó, O piso é bacana, Madeira bonita aqui também, Vamos continuar por aqui pela calçada, Manchas de óleo, Piso, Parede, Grafite, Grafite, Grafite bonito, Vamos ver, Botânica, Ó, modelada, Janela coberta ali, Deve estar em reforma, Nova barbearia, Que está em reforma também, Tudo fechado, Ou fechou, né, Mais um grafite bacana aqui, De um polvo, Ó, A texturização aqui, Está muito boa, Olha, Essa texturização está boa, O rachado, Tudo, Da pintura, As portas, A loja, A loja lá dentro, Não está modificada não, Está original, O binco aqui, Em alta definição, E aqui termina, O ângulo aqui, Na pista aqui, Aí dá volta aqui, Continua aqui, Outra, Loja bonita, Deixa eu ver se a frente desse ginásio aqui, Está bacaninha aqui, O ginásio aqui está, Está normal aqui, Texturizado aqui também, Parece, Acho que está original aqui, Essa parte aqui do ginásio, Estacionamento, É mais aqui mesmo, E esse corredorzinho aqui, Todo ondulado, Que eu acho que ficaria melhor, Se colocasse uns cascalhos aqui, Uma texturização de, De pedra, Areia, Alguma coisa assim, Para ter umas ondulações, Muito forte aqui, Nesse asfalto aqui, Está, E é isso aí galera, Não vou render muito, Com o vídeo não, Deixar o vídeo curtinho, Para vocês fazerem o download, E testarem aí, No GTA de vocês, Beleza, Se você utilizar o projeto instante, Substituir os arquivos lá, Pelos que tem dentro dessa pasta aqui, Que eu coloquei no mod loader, E é isso aí, E é isso aí, Tem aqui uma, Uma casinha aqui, Com uns banquinhos, Vamos ver a frente aqui da casinha, As duas residências ali, Com cadeiras e tudo, Bacaninha, Quem sabe eles, Façam um, Façam um, Um projeto maior, Olha aqui, Estacionamento da casa, Olá, Isso aí, Beleza então galera, Link na descrição do vídeo, E é isso aí, Então, Fui,